Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou o Edu e sou o vendedor e colecionador de videogames Estou eu aqui no meu estoque, já tá um pouco vazio Hoje vamos fazer 3 aquisições, 3 caçadas gamers Eu acho que deve ter mais uma no meio do caminho né, a gente nunca sabe, mas a princípio são só 3, beleza gente? Então deixa aquele like aí no canal, se você gosta de caçadas gamers, se inscreva aí e acompanha o restante do vídeo É nóis, bora lá! Já estou aqui em São Bernardo do Campo gente, é a primeira parada Depois Santo André, agora a gente vai pegar o primeiro lote de games Já finalizei a negociação aqui com o Edilson, peguei bastante coisa legal, o Disque System, o Famicom Aqui dentro tem um Nintendo Wii U, um Sega Saturn, vários Super Famicom Que aqui é a fábrica do Super Famicom E mostrar pra vocês aqui, olha que legal a coleção dele Tem bastante videogames sortidos né, da nova e da antiga geração O PS5 ali Gosto também de coleções que são assim ó Que são mescladas entre action figures e games Olha que show de bola Bem bacana Tem bonecos aqui que eu só vi na BGS Olha esse ó, esses daqui ó É, esses aí é da minha infância Falei, esses aí eu vou ter que ter porque é o que eu mais gostava É, esses daqui ó, aqui também do Thundercats né Thundercats é a caverna do Darlene Um dos dois principais Beleza gente, é isso aí Daqui a pouco a gente já vai já pra próximas aquisições aí Já carreguei o carro, tá tudo aí atrás E agora a gente vai pro próximo destino Bora Cheguei no próximo destino aqui no Parque São Lucas E vieram esses itens aqui ó Aí chegando em casa eu mostro com mais detalhes pra vocês Quero agradecer o Guilherme e a mãe dele ó Ele deu dois lanchas aqui pra gente Pra mim e pra Raquel que tá filmando Uma delícia hein É, tá aprovado viu Obrigado aí Guilherme Agora a gente vai lá pra Vila Mariana Pegar os próximos games Tá dando 31 minutos, 14 quilômetros Olha o Niuber ali ó Mostrando o caminho pra gente É isso aí gente ó Só item top e raro Cedu é merecedor tá E quem for comprar esses itens Tenha bastante cuidado tá bom Porque eu tô passando pra pessoa que merece E vocês que irão comprar Aguarde aí tá Esse que é o colecionador ó É isso aí Vamos lá Valeu, vamos lá Valeu Niuber Muito obrigado hein Seu seu ponto na situação é uma honra mano É louco Ó, sou fã tá gente É três anos, faz três anos acompanhando tá Vem com nós, respeita Gente boa, conhecendo hoje ele ó E os melhores itens aqui ó Os melhores preços aqui ó Acompanha de verdade tá Aqui é garimpeiro Aqui virava as noites e garimpando Mercado Livre, Shopee E selecionava os itens E hoje em dia ó É dele Ó, tô aqui na coleção dele Essa aqui é a coleção né Que ele vai me passar Aí tem algumas coisas que ele vai ficar né Niuber Sim Outras vai A maioria vai tudo pro Sedu Aí tem bastante coisa de Super Nintendo Tem fitas que ele pegou comigo já né Ó Essa é qual a Rock'n'Roll Race né Essa aqui é a Bike Mais From Us Ah é, é verdade Certo Jatos e Marques Aí tem algumas que ele já pegou aqui comigo já Vai voltar de novo Essa vida de game é assim mesmo Essa coletora é assim Vai e volta É isso mesmo Já estamos descarregando as coisas aqui né Colocando tudo aqui nas sacolas E aí o Niuber ele Aqui ó Mostrando aí pra gente agora Os itens que ele tem na caixa Aí ó Vem com nós ó Ó Bom Germain O primeiro a chamar aí já vai ganhar desconto Fala aí Sedu Desconto de um aumento Vem com nós E tem esses itens aqui também Todos com SIB Certo Só esse que é Reprou a caixa A caixa reprou Mas os jogos são originais Todos originais E SIB pra quem não conhece É completo na caixa Completinho né Com Aqui ó Com manual Manual Ó Aí depois eu mostro melhorzinho Eita o que é isso aí Nota fiscal? Isso aqui é um código Ah um código Isso aqui tem uns 30 anos Só esse código aqui Cheguei em casa gente E o resultado é isso O carro tá cheio de coisa Tem muita coisa aqui Aqui atrás Lá na frente Agora tem que descarregar ele E esse foi o resultado Das aquisições gente Chegou muita coisa E eu vou mostrar pra vocês Item por item agora Olha só aquele Disque System Que coisa linda Vou começar aqui Com a coleção do Nilber Gente boa demais aí Que passou essa coleção Pra mim ó Esse daqui são os jogos Completos de Super Nintendo Que ele tinha lá Fruto de Muita Pesquisa Que ele falou lá Pra gente né Ó Coisas legais Que vieram dele Beleza Super Mario Kart Power Ranger Tem algumas aqui Que a caixinha é repro Essa daqui Se eu não me engano Ela é Repro Significa que é paralelo Essa daqui também Essa daqui é de locadora E aqui Essa daqui é de Nintendo 64 Yoshi's Story Baita jogo E esse aqui Ele pegou comigo No passado Vieram esses portáteis Também Esse aqui Tá com problema Game Gear Sempre tá com problema Bastante coisinhas E aqui vamos Para as fitas De Super Nintendo As originais International Super Star Sockers Aqui tá sem label Ó Tem bastante coisa Gente Vou passar até um pouquinho Rápido Pra o vídeo Não ficar tão longo Que a gente ainda vai testar Aquele Disque System Vamos falar um pouquinho Mais dele Tá joia Ó NBA Hang Time Meu Tem muita coisa legal Donkey Kong Wolverine Earthworm Jim War of Jim Baita jogo Ó Olha isso aqui ó Super Street Fighter 2 Alpha Jogaço hein gente Último Street Lançado pro Super Nintendo Baita jogo Toy Story Fatal Fury Street Fighter 2 Tartarugas Ninja Turtles in Time Melhor versão Tartarugas Tem Bike Mais From Mars Killer Extinct Mais outro Tartarugas Um Top Gear Vamos lá Mais coisa aqui ó Mega Man X Lamborghini Encantation Mario World Alien Aqui do Mickey Batman Batman Vion King Alien X-Men Spawn Fatal Fury 2 Robocop Aladdin Esse daqui é do Tiny Toons Power Ranger Simpsons Zero From Jim Super Street Fighter 2 Final Fight Tem aqui do Battle Toads Star Wars E Perna Longa Mais uns jogos aqui Só que esses é do Super Famicom Esse aqui é o Contra Contra 3 Yuyo Hakusho Final Mega Man X Essa aqui ele pegou de mim Final Fight 2 Donkey Kong E essas daqui são duas paralelas Continuando os jogos ó Mais dois joguinhos aqui de 3DS E aqui são os de Mega Drive ó Joguinhos originais E esses daqui são paralelos Mais dois joguinhos aqui do Nintendinho né Do Phantom System Ó Veio esse Super Famicom Uma pistola Esses Super Nintendos aqui ó Eu vou ter que testar tudinho certinho Pra ver se funciona ainda Que Game Retro é assim né gente Para de funcionar do nada Mega Drives ali ó Tem vários Nintendo Wii Um Nintendinho aqui ó Tá com problema também Tem que mandar pra manutenção Playstation 3 Aqui tem um Nintendo 64 Com Donkey Kong Desculpa aí gente O barulho de fundo Não tem como fugir disso Um Action Replay Aqui ó Pra você destravar o seu Saturno aí Jóia Tem aqui um Clone de Daqueles Mini né Do Super Nintendo Só que aqui Só tem jogos do NES Jóia Continuando aqui gente Ó Mais esses Nintendo Wii aqui Aqueles itens ali Estão no estado Tá ó Dreamcast com defeito Estão no estado O Nintendo 64 Tem Esse Master Systemzinho aqui ó Chegou jogos também De Playstation 3 Dá pra ver aí Alguma coisa né De Nintendo Wii De 360 Um Play 1 na caixa Um Mega Game E um Mega Drive na caixa Esse foi Os itens que vieram do Nilber Tá jóia Agora a gente vai vir para os outros aqui ó Beleza Aqui ó Foram os outros dois Que eu peguei No começo do vídeo Tá jóia Já vou mostrar por aqui ó Que é mais fácil Começar pelos joguinhos Ó Bastante coisa legal ó Os Pokémons No Game Boy Ó Um Zelda aí do 3DS Esse Esse sisteminha aqui gente É pra destravar de região O O Nintendo 64 tá Você põe o cartuchinho aqui assim ó E aqui você encaixa no Nintendo 64 Tá jóia Tem aqui ó Mais joguinhos Esses itens aqui ó Estão completinhos com caixa né Do Game Boy Cola Beleza Aqui ó Veio esse Nintendo Wii U Ele é japonês Veio esse Game Cube Vieram esses Super Famicom né Que tava sumido Super Famicom Vieram aí também Todos esses Sega Saturnos aqui também ó Japoneses né Aquele Famicom e o Disk System Vamos testar o Disk System Pra vocês verem Essa curiosidade Vamos lá ó E esses itens aqui estão no estado Então vamos fazer o teste do Disk System gente Ele que é um ADD1 Pra você jogar Aqui inserido no Famicom O primeiro console aí da Nintendo né Vamos lá gente Esse aqui é a caixa do Disk System Eu já tirei ele aqui pra fora Pra vocês verem né Fica mais fácil Aqui o manual Que veio com ele Fonte Tá Aqui É O bichão Esse aqui Que é o acessório né Vamos chamá-lo assim Que legal tá gente Daqui a pouco vocês vão entender melhor ele Tá E aqui é a conexão Aí Que vai Conectar O Famicom Com o Disk System Tá Esse produto aqui ó Ele foi lançado Pra poder baratear né Os jogos A Nintendo ia cancelar A fabricação de cartuchos E ia fazer somente Os jogos para o Disk System né Que eram os disquetes Que eram mais baratos na época Beleza Então esse aqui é o jogo do Disk System Um disquetezinho Só que não Não Deu sucesso né Não vingou esse item Caramba Não dá pra eu Abrir aqui Peraí Pronto Abri Eu vi um tutorialzinho No Senai E consegui abrir ó E esse aqui gente É o disquete tá Esse aqui é o jogo Para o Disk System Tá joia Interessante ó Que dá pra você jogar desse lado né E do outro lado Tem um lado A e o lado B Que você pode aí Deixar o jogo Você tem mais Espaço pra fazer um jogo né No disquete Outra curiosidade também né Pra quem tem Disk System Aí sabe disso ó Esses disquetezinhos aqui ó Eles são facilmente regravados tá Então infelizmente Às vezes acontece Da gente comprar um Um joguinho E aí Não vim realmente Esse jogo aqui No disquete Que a pessoa regravou Colocou um outro jogo Como por exemplo O Zelda Que saiu pra ele né O Zelda aí Foi um dos melhores jogos Para esse console Bom então vamos lá Fazer as conexões E ver o bichão funcionando E o esquema de ligação É o seguinte Aqui atrás ele tem A saída pra fonte Você vai ligar a fonte Na tomada Esse daqui é o cabo de conexão Que vai linkar Os dois videogames tá Ele é como se fosse um cartucho Olha que legal Aí a gente encaixa aqui Aqui é o cabo RF Que vai lá pra TV Que tem que tá no canal 95 E aqui é a fonte Que vai energizar o Famicom Feito isso gente É só ligar Vamos lá Agora é só ligar o Famicom Desce essa tela aí De apresentação A imagem vocês podem Tá vendo que é feia Por conta do RF Aí não tem como Ter uma imagem Bem limpinha Aqui está O disquete A gente pode inserir Com o videogame ligado Ele vai fazer o loading E uma das características Desse console aí É que o load É bem demorado Em alguns jogos Esse jogo por exemplo Ele chega até a tela inicial E quando você dá start Ele já pede pra você Virar o disquete E colocar Bem engraçado né Tira aqui o controle É bem demorado As coisas aqui O controlezinho aqui né Do Famicom Olha que coisa bonita E aqui ele tá lendo Ele faz os barulhinhos Tá Reconhecendo ali Fazendo a leitura Até agora Agora sim Agora deu imagem aqui Vamos colocar aqui Um jogador Esse aqui é um joguinho De navinha Muito bom Ao selecionar ali O jogo mostra Uma apresentaçãozinha E ele já fala aqui Pra você Colocar O lado B Então você vem aqui Tira E vai encaixar Vamos ver o que vai aparecer Olha lá E aí ele já carrega Jóia gente E aí Você já tinha visto Já Esse Acessório E aí é o jogo Muito bom Por sinal Aperta aqui Top né Então esse aí Foi o vídeo gente Espero que vocês tenham gostado Se precisar de qualquer coisa Se interessou qualquer coisa Pra acrescentar na sua coleção O meu WhatsApp E o meu Instagram Vai sair na descrição Tá jóia Fica todo mundo com Deus E até as lives De quinta-feira Às oito e meia da noite É nóis Tchau Tchau